Olá, eu sou o André Felipe e este é mais um Monkey Loop, com as principais notícias da semana em vídeo e podcast. Do nada, Tom York decidiu lançar o seu segundo álbum solo, Tomorrow's Modern Boxes, na mesma semana em que ele anunciou estar em estúdio com o Radiohead. O sucessor de The Eraser pode ser adquirido em vinil e digitalmente, e a faixa Brain in the Battle pode ser ouvida em streaming. E três riffs de bandas que gostamos bastante saíram nesta semana, mostrando um pouquinho dos seus próximos lançamentos. A banda Roger mostrou Café Preto, música que estará no álbum também chamado Roger e sairá em breve pela Balaclava Records. O vídeo tem a atriz Luísa Moraes no papel principal. Já o Wannabe Java lançou o vídeo de Miracle, faixa de semanas no VP, Collector, que sai em 15 de outubro. Na mesma semana, a banda gaúcha sai em turnê pelos Estados Unidos. E Romeo é a primeira faixa de Rock'n'Roll Sugar Darling, o terceiro álbum de Tiago Petit. O vídeo mostra um músico cantando em um quarto de hotel, enquanto vemos a história de uma paixão intensa gravada na Califórnia. O Byters retorna o Brasil em janeiro de 2015 para shows em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte entre os dias 21 e 28. Os locais e os preços de ingressos já foram divulgados. A última passagem da banda de Dave Grohl pelo país foi no Holapalooza em 2012. E esse foi o Mankybo. Para saber mais sobre essas notícias, veja os links que estão na descrição. Inscreva-se também no canal para receber tudo sempre em primeira mão. Até a próxima.